Música Olha a bola perigosa no meio, recupera o Glória no contra-ataque, o João Paulo tá lá na frente, a bola é pra ele, saiu o galera, afasta o perigo. Passou na primeira fase do Brasil, a equipe de pelotas e depois caiu pro Vitória, levou o jogo todo até 0x0 e tomou dois gols no finalzinho. Jogada pelo lado direito, bate pra cima o Grêmio, tentou o cruzamento, primeiro! Elkson! Camisa 9, a gente já falava dele na abertura, antes da bola rolar, Kahneman e o camisa número 3, o Igor, bola alçada lá pra dentro da grande área, o toque de cabeça! Quando venceu a Avenida por 6x0, foi inclusive a primeira vez que o Grêmio participou, até então o Grêmio não tinha participado. Olha o domínio do Thiago, colocou a frente pro Elkson, vai pintar o segundo pra fora! Coloca a bola no meio, tenta construir a jogada! Bolão lá do lado esquerdo, o João Paulo tá chegando, o Charles também, o chute de longe direto pro gol, pra defesa do Gabriel Grando! Mas aí ele vai e dá mais informação ainda, né? É muito maravilhoso! Nosso repórter direto do gravado, Fernando Becker, Eduardo De Conto, olha o Grêmio chegando pelo lado direito, tentando a jogada individual, caiu dentro da grande área, pênalti! Campaz na batida, concentrado, perna esquerda! Gol! Lá no alto, no meio, difícil pro goleiro pegar! No meio, tem muita opção, né? Tem que proteger, voltar, trabalha com o Bajo. Thiago coladinho nele, Bajo chute de longe, o tapa de mão direita do Gabriel! Se puder dar uma espetada, vai dar, mas sem forçar muito, e acaba sendo um risco. E olha o Grêmio chegando, buscando o terceiro, balançada lá pra dentro da grande área, de bicicleta, golaço! Gol! De novo pra você, todo lance! Tá aí o terceiro gol do Grêmio! Ampliando o placar, Janderson, camisa número 20! Pra não ter um desgaste, 3x0, né? O Varela, o Jonathan, uma oportunidade, acho que de observação, no lugar do Sarará. Acho que daqui pra frente é só observar mesmo e poupar alguns jogadores, é verdade. Bola aberta na direita, jogada linda do Grêmio, golaço! Jonathan Varela! Acabou de entrar! Bonita toda a jogada trabalhada na direita, com muito espaço! E o que a gente tem falado do Mister nesses últimos dias, hein? Não sei se esse assunto tá encerrado, não. Olha a bola, esticada na esquerda, o chute cruzado, na faída do goleiro! Gol! Dá mais tempo, dá pra fazer mais! Com a canhota, no cantinho direito do goleiro, o chute cruzado! E a taça da Recopa Gaúcha é do Grêmio! Gol! Tricampeão! 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 Tricampeão!